Salve galera, tudo bem com vocês? Fernando Oliveira trazendo mais um vlog pra vocês hoje. Galera, desculpa a ausência aí no canal. Vocês viram que eu não trouxe muito vídeo esses dias. Fiz um videozinho só mostrando o porto pra vocês ali. Coisas básicas, né? Só de coisa. Não falei nada pra vocês no vídeo e tal. Vocês devem estar pensando o que o Fernando tá fazendo. Por que o Fernando sumiu do canal, né? Galera, vou te dar a explicação agora e depois vou mostrar pra vocês. Porque eu vou receber visitas aqui em casa agora, segunda-feira. Hoje é sábado, tá? Vou receber visita. Minha irmã tá vindo aí. A minha tia tá vindo, entendeu? Tá vindo um monte de gente aí. E eu tô muito feliz por isso, porque faz já quase quatro anos aí, três anos e tal que eu não vejo a minha irmã, entendeu? Então eles vão vir passear aqui, vão ficar 25 dias aqui em Portugal. E eu vou estar de férias. Por que, galera? Porque vem novidade por aí, tá? Vem novidade pra vocês aí do canal. Eu estou trocando de trabalho, tá? Estou trocando de trabalho. Depois eu vou trazer pra vocês qual vai ser o meu trabalho de novo aqui, né? Em Portugal e tal. Mas vocês vão gostar, porque eu vou trazer muitos vídeos aí. Se tudo der certo, tá? Então, eu peço desculpa pela minha ausência, tá? No canal, tá? Que eu não venho trazendo vídeo pra vocês. E vocês devem estar se perguntando o que passou comigo. Mas comigo tá tudo bem, graças a Deus. Não tenho problema nenhum. Deus é grande. Deus faz tudo bom, entendeu? Então, o meu último dia na empresa que eu estou ainda vai ser terça-feira. Segunda-feira eu não trabalho, mas terça-feira vai ser o último dia lá na empresa, tá? Então, hoje eu vim lavar as cobertas, né? Porque ainda faz frio aqui à noite. De dia ainda faz calor, mas de noite ainda faz muito frio, né? Então, eu vim lavar as cobertas. Porque vem receber visita, você tem que dar uma lavadinha na coberta. Ficar cheirosinho, né? Pra o pessoal dormir à vontade, né, galera? Mas, enfim. Isso vai ser... A novidade vai ser pra mais pra frente agora. Eu estou aqui, como eu falei pra vocês, em Barcelinhos. Se eu não falei, eu vou falar agora, né? Porque eu estou em Barcelinhos. Aqui no Leclerc, tá? E eu vim trazer as cobertas pra lavar. E vou mostrar pra vocês como é que funciona ali pra lavar as cobertas. Mas, pra vocês pagarem menos, né? Então, vamos ali que eu vou explicar pra vocês como é que funciona isso. Não se esqueça de deixar aquele like aqui pra nós aqui. Se inscrever no canal agora, tá? Pra você estar ajudando aí. Obrigado aos 12 mil inscritos que estão aí. Do lado desse lado aí, assistindo a gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, galera. Como vocês estão vendo aqui. Aqui é uma máquina de lavar de 10 quilos. Aqui tem outra de 18, só que está variada, tá? Eu estou lavando uma coberta aqui e estou lavando duas lá de 18 quilos, tá? Essa de 10 quilos que eu estou lavando são 4 euros pra lavar. Ela lava tudo certinho. O tempo de lavar são 35 minutos, mas já está em 22 minutos. Aqui vocês podem selecionar o programa. Se vocês querem mais intenso, água mais quente, mais fria, tá? Pra estar limpando mais a roupa de vocês aí. Então, aqui, se vocês querem com amaciante, se vocês não querem com amaciante, se você tem alergia a alguma coisa, né? Então, vocês colocam aqui. Quando vocês fecham a porta, vocês rodam duas vezes, vai travar aqui a porta, tá? Depois, você seleciona o programa e ela vai pedir pra você pagar. Você vem aqui, tem moeda de 20 centímetros e de 1 euro. Então, vocês vão colocar 4 de 1 euro aqui. Ela vai selecionar todos os programas que você selecionou e depois vai pedir pra você iniciar. Vocês vão carregar aqui e ela automaticamente vai começar o programa aí e dando início a lavagem completa da sua coberta, da sua roupa, enfim, entendeu? Depois que vocês lavou... Eu vou explicar dessa porque ali os rapazes estão lavando a roupa ali, tá? Pra não atrapalhar eles. Depois que vocês lavou aqui, vocês podem vir aqui secar a roupa de vocês. Já sai sequinha, galera, entendeu? Então, vocês vêm aqui, são secar 18 quilos. São o valor de 2 euros pra secar, tá? 18 quilos. É bem grandão aqui, você pode ver que é bem enorme a máquina aqui, tá? Vocês colocam a coberta, a roupa, enfim, aqui e vão secar por 2 euros. Então, é assim. Se for roupa pequena, vocês gastam 6 euros pra lavar e secar, entendeu? Toda a sua roupa. No meu caso, porque lá do lado de casa é uma lavanderia. Só que a lavanderia lá cobra 7 euros por roupa ou por coberta, entendeu? Então, o que eu faço? Eu vou gastar aqui 6 euros pra lavar e secar, entendeu? 1 euro a menos, entendeu? Sendo que é uma coberta só. Já lá na outra, eu vou gastar 8 euros, vou gastar 10 euros pra lavar e secar 2 roupas, entendeu? Então, querendo ou não, é uma economia de 1 euro ou 2 euros, entendeu? Enfim. Mas compensa, galera. Porque lava bem lavadinho aqui a roupa, entendeu? Ela tá aqui agora jogando água fora, que ela vai jogar mais água de novo pra enxaguar agora. E depois o resultado, galera. Todo mundo sabe que é muito bom. Acho que muita gente já usou. Já usei elas várias vezes, essa máquina. Saiu bem limpinho, bem show de bola. Então, eu estou aqui no Leclerc de Barcelinhos. Quem está aqui por perto pode vir aqui lavar roupa. Mas isso aqui tem em muitos lugares, tá? Em muitos lugares tem essa máquina aqui de lavar aqui e secar. Então, é isso aí, galera. Eu só vim aqui pra mostrar pra vocês. Vão ver se isso aqui é o que eu tô pensando e o que vai ser. Que é o que eu tô pensando. Sim. É isso que eu estou pensando. E eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui nesse espaço aqui, se eu não me engano, vai ser pra carros elétricos, tá? Pra carros elétricos, ó. Tá? Eles estão montando aqui ainda. Porque aqui, todo lugar aqui, agora, já tem um lugar pra vocês carregar o seu carro. É muito baratinho aí. Vocês carregam seu carro elétrico aqui em Portugal. Que isso está virando moda aqui. Todo mundo agora tem um carro elétrico, entendeu? Que é muito bom. Mas eu não entendo muito disso, desse carro elétrico ainda. Eu só sei que é muito bom. Um amigo meu, Paulo. Deixar aí um grande abraço também pra ele. O Paulo Favoran. Quem não é inscrito no canal dele, vai lá e se inscreva no canal dele lá. Ele faz viagem e turismo aqui em Portugal, tá? Leva pessoas pra todo lugar aqui de Portugal. E também, acho que de fora também. Eu nunca perguntei pra ele, mas parece que sim, tá? Eu vou deixar o link do canal dele aqui. Vão lá e se inscreva. O carro dele agora é elétrico. 100% elétrico. Ele comprou. E ele está gostando muito do carro, entendeu? Então, grande abraço pra você aí, Paulo. Estamos aí, estamos juntos. O dia que você vir pra cá, você me deve aquela visita, tá? E também tem dois canais também que eu recomendo vocês se inscreverem lá, galera. É o do Thiago Sniper, tá? Vão lá, se inscrevam no canal do Thiago Sniper. E do Lucas, do Vende Vlogs também. E quero deixar também um abraço pra todo mundo que me assiste. Tem muito canal que me assiste aí. Que deixa aqui sempre o seu comentário aqui. Que gosta dos meus vídeos. Eu agradeço a todo mundo dos canais que assistem meus vídeos. Que gostam dos meus vídeos, tá? Outro canal também que eu quero recomendar pra vocês é o Alex Truque, tá? É o rapaz agora que está seguindo no ramo de internacional dos caminhões lá da Prima Frio, tá? E é basicamente uma novidade também que vai vir por aí. É mais ou menos isso que eu vou trazer pra vocês aí, tá? Mas vão lá, se inscrevam no canal do Alex lá, do Truque. Eu vou deixar também a descrição dele aqui embaixo, aqui do vídeo aqui também. E aqui em cima agora vai aparecer também o link do canal dele aqui em cima agora, tá? Pra você estar vendo aí o Alex lá e seguindo ele pra Europa toda lá. Os vídeos que ele tá fazendo. Ele é meio tímido ainda. Vejo que ele é meio timidão ainda nos vídeos. Mas é um cara muito gente boa. Ele começou aqui, tirou a carta dele aqui na polva aqui do varzinho aqui pertinho. E começou com um caminhão pequeno. E agora tá com um caminhãozão aí seguindo aí a Europa e seguindo a vida dele. E o sonho dele, né? Então é isso aí, Alex. Um grande abraço pra você aí. A gente se falou um pouco aí. Eu te mandei um e-mail lá pra você me adicionar aí no zap aí. Hora que você puder lá se adiciona aí. É isso aí, tamo junto. Beleza? Então é isso aí, galera. Um grande abraço pra vocês aí. Se inscreva no canal. Deixa seu like aí pra nós aí pra ajudar. E agora a partir do dia de segunda-feira eu vou trazer muitos vídeos pra vocês aí. De muitos lugares que eu vou aí com a minha irmã aí passear, entendeu? Então não vai faltar vídeo no canal. Beleza, galera? Desculpa de novo imensamente a minha ausência no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Beleza, galera? Um grande abraço pra todo mundo aí. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.